...delas, né, que é o nosso site, ondawestfm.com.br, o pessoal pode acompanhar a gente, então, por lá também, com qualidade de áudio e vídeo, que é muito bacana. É aquele vídeo maravilhoso que mostra todos os poros da nossa testa. De tão nítido que é, vocês vão adorar, gente. Corre lá no site que a gente tem surpresa, hein? Vamos mandar um abraço pra essa galerinha que tá movimentando aqui o nosso WhatsApp, Mari? Vamos que eles tão bombando aqui, hein? Tem uma turminha massa aqui, viu? Bora lá. Bora lá, quem tá? Primeiro, a primeira pessoa que mandou um abraço aqui, vamos lá. Bora lá, bom dia, Mari, Gabriel, tudo bem? Manda um alô aqui pra gente, a Pamela, o Alejandro, o Lourenço, a Valentina, o Michael. Estamos aproveitando o feriadão, ouvindo a melhor quartou, bebê. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Ô, que delícia quem tá no feriadão aí, hein? Valeu, grande abraço. Ô, Mari, lembrando que a gente também tá no canal da Onda Oeste no YouTube. O pessoal que tá acompanhando por lá, no YouTube Onda Oeste FM, é só procurar o nosso canal lá, né? E a gente vai tá ao vivo aqui nesse bate-papo. Daqui a pouquinho a gente inicia. Vamos trocar uma ideia muito bacana aqui com esse pessoal que tem um evento aí, cara, que eu vou falar pra você. Diferenciado. Eita, que delícia. O Vinícius Bombom também, um grande abraço, obrigado pelo carinho, bom dia, pessoal. Marisol, Gabriel Enderson, um abraço pra nós aqui, ó. Onde? No Instituto de Estética, Angélica Novaes, um abração. Ai, é minha querida. Obrigado. Olha, fui muito bem tratada, estive lá ontem e o pessoal de lá é maravilhoso, viu? Um grande beijo pra todos vocês, eu fui muito bem cuidada, amei. Tá certo, Angélica, que veio visitar a gente aqui no dia da estreia desse estúdio novo aqui, que é uma simpatia de pessoa. Angélica, um beijo pra você e assim que possível, o Gabrielzinho Enderson dá um pulinho aí pra visitar esse local maravilhoso que você tem aí, que é o Instituto de Estética aqui de Piuí. É o melhor e maior de Piuí, viu, Mari? Ai, eu imagino. E ela também me deu a honra de ser minha convidada semana passada pro programa Mulheres. Ah, foi mesmo, eu me lembro. Oi, ela esteve aqui no programa Mulheres comigo, muito obrigada, viu, gente, pela participação, por terem vindo, por ter sanado tantas dúvidas de tantas pessoas. Então é isso aí, gente. A galera do Angélica Novaes, um beijo. Ó, o Rodrigão tá aqui, viu? Ah, o Rodrigança? Rodrigão tá aqui. O que que ele tá falando? Ó, falou bom dia, Mari, bom dia, Gabriel, da Cabritinha, boa quarta pra vocês. Solta o berro do Cabrito, Gabs. Ah, dormi, rapazão. Ah, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu ver se vai funcionar essa parada aqui agora, agora sim. Olha só, estamos recebendo aqui com carinho imenso, mais uma vez, né? Porque ele já esteve aqui, batendo um papo com a gente, né? O nosso querido Tiago, que vai falar pra gente do Bailo do Ti, cara. Mais bombado de Pinho e É, não é mole não. Ó, antes da pandemia, meu amigo, vou falar pra você, falava em Bailo do Ti, né? O pessoal falava, eu tô dentro. Com certeza. E aí rolou todo esse negócio da pandemia, aí parou tudo, lacrou tudo, fechou tudo. E agora, né, que a maioria das pessoas já estão vacinadas, né? E vai voltando aos poucos aí, essa área do business aí. É verdade, a área do entretenimento foi uma das que mais sofreu nessa pandemia, né? Então agora o Tiago tá trazendo pra gente novamente aí o Bailo do Ti, num formato diferente. Eu queria nada melhor do que ele mesmo explicar pra gente. Bom dia a Ti, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Bom dia, Gabriel, nossa querida Marisol. Bom dia. Um prazer estar aqui, né, na 100,3, essa rádio, líder aí em audiência, que atinge todos, não só de Piuí, da nossa grande região aqui. Bom, é isso aí que você falou, né, Gabriel? Você resumiu. A gente tá carente, né? Porque ficamos aí tanto tempo, né, Marisol? Parados aí. A gente que já nasce com esse DNA artístico, não tem como. Não tem como a gente correr. Não tem jeito. Você pode até se esconder, mas... Exatamente. A gente passa os nossos perrengues, mas é realmente o que faz o nosso coração vibrar feliz. Então, a gente, depois desse período complicado, difícil, né, a gente teve que ser muito resistente, né? Com certeza. Com muita força pra superar isso, porque viver de arte, principalmente no nosso país, não é fácil, né? Ficamos aí dois anos parados. E graças a Deus, né, com essa vacinação em massa, a gente sabe que a vacinação ainda está, né, rolando. Os eventos voltando e a gente tá aí com o gasto total, voltando aí com o nosso Baile do Ti. E fazer a galera agitar, quebrar tudo e vamos falar muito disso. Inclusive, tem um convite, né, Gabriel? Especial aí pra toda a galera de Piuí e nossa região. É isso mesmo. Conta pra gente, como é que é esse formato do Baile do Ti? Como é que funciona? Como é que vai ser? O formato do Baile do Ti é o seguinte, o pessoal, quando eu dava aula de dança, né, quando não, ainda dou aula de dança, né? Mas quando ainda não tinha o Baile do Ti, a galera falava assim, é... Tiago, você é muito animado, alegre, divertido, vem animar o meu evento. Olha só! O meu aniversário e tal. E aí... Isso aumenta o volume do fone aí, Ti, pra você ouvir você mesmo. Tá me ouvindo bem aí, né? Eu tô te ouvindo tranquilo aqui. Você também deu certo aí? Belezinha. Só pra vocês... Isso, agora sim. Agora vai ficar legal o negócio aqui. Agora nós vamos ficar o resto do dia batendo papo. Ah, pode trancar esse estúdio aí. Avisa o Sinclair que ele rodou. Continuando aqui, então, você explicando... E o pessoal me pedia. Eu quero essa energia, eu quero essa alegria de vocês, a sua energia. Eu falei, gente, eu tenho que criar um show próprio, né? Um show com o meu nome. Aí foi aí onde a gente tivemos a ideia, né, Carla? Da gente criar o baile do Ti. Que é um show dançante, onde tem troca de roupas, interação com o público. Inclusive, a gente fez agora, recentemente, né? O próprio Jonathan Tavares, aqui da Onda Oeste, tava presente lá. Você acabou dançando, né, até no show. É, na reinauguração lá da Senzala. Então, tem um momento também da tequila, que a gente coloca na bebida, na boca da galera. Só pra dar aquele diferencial. Porque não é simplesmente colocar um pendrive com música e dançar. É, exatamente. A gente tem o nosso formato, que é só 50 minutos de funk. Tem um formato que é bem eclético, é duas horas e meia de show, com pisadinhas, sertanejo, afro, axé, funk. Que, inclusive, é o que nós vamos levar, né, Carla, agora pro Réveillon, a fazenda. As meninas estão... A Carla e quem mais é? A Thaís Mar. A Thaís Mar. Isso. Duas gatíssimas, viu, gente? Lindas, maravilhosas. Se vocês não viram ainda, vocês estão perdendo tempo. Corre lá no site, que senão vocês vão ter que ficar vendo só eu mesmo. Então, Ti, aí, nesse formato aí, aí tem o pessoal dança e tudo certo. Você faz aquela, o famoso aulão, né, que você falou pra mim. Sim, sim. Aí a gente faz essa animação com dança, com interação, chama a galera que quer subir no palco. Ah, é? Pode subir no palco. A gente resgata até quem lembra da antiga dança da cordinha aí. Eu não vou ficar na frente. E os primeiros que rodam são os que estão na frente do palco. São os que ficam mais fáceis da gente enxergar ali naquele momento, né? Ah, mas a gente... Você tem microfone, não tem, nesse evento? Sim. É só a gente falar, alô, alô, chamamos Gabriel Anderson agora no palco. Pelo amor, meu Deus. Gabriel, eu já falei, ó, já prepara o look dele que ele vai dançar com a gente esse domingo. Ai, meu Deus. Com certeza. A gente não pode deixar de falar do aulão, né? Isso. Isso mesmo. Porque o aulão não é necessariamente a apresentação do baile do Ti. Mas sim, é uma homenagem ao baile do Ti, né? Nós mandamos fazer os abadar, as meninas, né? Compraram. E a gente vai estar domingo agora no Bar 29. É aberto ao público, sabe? Aproveita esse espaço, ô Gabriel e Marisol, para convidar toda a população de Piuí que está nos ouvindo nesse momento. E toda a nossa região para comparecer. Domingo agora, 12 do 12, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde. Mamães, é para toda a família. Ah, Tiago, eu tenho vergonha. Eu quero ir porque eu gosto de música, de vocês. Porém, eu não danço. Morro de vergonha. Então, você também deve ir. Sim. Porque só de você estar ali no bar, bebendo, comendo alguma coisa, e assistindo já é um entretenimento. E é todo um clima, né? É todo um clima. Exatamente. Você sai de casa, leva a sua família, se diverte, vê pessoas se divertindo, dança. Isso. E essa é a intenção, né? Nós estamos precisando disso, né? Dessa energia boa, de alegria, acreditar no futuro melhor, depois de um ano tão delicado, tão difícil para todos nós, né? Gente, quanto tempo dura essa preparação de vocês até rolar um baile? Por exemplo, olha, fechamos o baile do ano novo, por exemplo. Quanto tempo vocês começam ali a pensar naquele show e ensaiam por dia até chegar na data do evento? Olha, geralmente, uns dois meses antes. Quando eles convidam a gente com bastante antecedência, só que geralmente não acontece isso. Por isso é. Pessoal, talvez, assim, falta dez dias, ou faz o convite, né? Fecha o show. Então, é aquela loucura, aquela correria. Eu imagino. Mas o interessante é se a gente tivesse realmente uns dois meses para preparar. O figurino, né? Fazer aquela playlist das músicas novas que estão bombando aí, né? No momento. Tem as do TikTok, né? Então, assim, a gente gosta de preparar pelo menos um mês antes, né, Carla? Para fazer algo bem feito. Mas nem sempre dá. Então, o que você faz em um mês, em duas semanas, você tem que preparar aquilo, sabe, Gabriel? Na correria. E é difícil. As meninas agora ensaiaram para esse show que a gente fez, na reinauguração dessa boate que a gente teve no final de semana. E a gente ensaiou um dia das duas da tarde até às dez da noite, né? Às dez da noite. Elas estão... Chegou em casa tomando remédio para a dor no corpo. Eita! É verdade. A gente tem que falar isso porque é muito profissional, entendeu? Então, é uma coisa que eu gostaria de frisar exatamente para o pessoal que está escutando também. Saber que não é assim. Simplesmente eu pego, coloco um pendrive lá e vou lá e danço. Não é assim. E olha que... Tem uma preparação toda. Tem uma ordem de músicas, né? Exatamente. Para fazer sentido no show, né? Eu falo que é desde o momento que você vai baixar a música no computador, com áudio, com qualidade, colocar no pendrive, música que talvez você quer cortar e fazer aquele famoso pupurri, né? Sei, sei. Que seja um tomando a outra, né? Tem todo esse trabalho, o pano que você compra numa loja e leva na costureira e prova de roupas, né? Nós já tivemos situações de um dia para o outro. Um convite que veio de um dia para o outro, né, Thiago, para coreografar uma música. Nossa! E assim a gente tem que se virar. Mas no fim dá tudo certo. No fim dá certo. Eu acho que na hora que vocês sobem ali, vem a energia do pessoal. Vem muito para vocês também dessa energia. Sim, muito. É gratificante. E às vezes a gente ensaia tanto e talvez não saia. A gente é muito detalhista, né, Carla? Às vezes, né, Teismara, não sai do jeito que a gente quer. É. Porque o palco é uma surpresa. Tem palco, você está escorregando, você está dançando. Já aconteceu algum acidente com vocês assim? Não. De dar uma caidinha, dar uma piruleta cair? Quase, quase. Inclusive, essa boate que a gente dançou no sábado, a gente coloca os repertórios para eu acompanhar com o microfone, a playlist e o DJ também para ele seguir na hora que tem que parar, troca de roupa e tudo. E eu dançando, eu coloquei o pé próximo ali da onde que estava, né, o roteiro e quase. Sabe aquele escorregado assim? Aí você dá um sorriso, joga o cabelo e fala... Aquele famoso... Escorrega, nós tropica, mas não cai, como um bom mineiro. Eu acho que está muito complicado esse negócio de você seguir as músicas da atualidade, porque todo dia tem uma música diferente. É verdade. Então, vocês que estão aí nessa área de dança e tudo mais, tem que aprender as coreografias e tudo mais. Hoje lançou uma música, amanhã o Gabrielzinho, o Zé Neto e o Cristiano lançou uma música nova, o Matheus de Cão, lançou uma, o Gustavo Lima lançou uma, é uma atrás da outra e para vocês, ficou meio complicado também de seguir, né? Complicadíssimo, porque o público hoje, Gabriel, consome música, eu falo que a música está muito perecível, né? Ela lançou essa semana, na semana que vem eles já querem outra. É verdade. E assim, com os cantores, que a gente conversou exatamente isso com os meninos, né, que teve outros shows lá nessa balada que a gente dançou, e eu falei dessa dificuldade, porque a coreografia não é algo simples e rápido, não vou ali, eu faço e peguei a música nova. E o pessoal pede, aí você fala, Tiago, talvez a música se ainda nem ouviu, você nem sabe que lançou, e a galera já sabe que é dançar ela. Ah, Tiago, faz a dancinha lá do TikTok, esse negócio todo, né? Porque as músicas hoje já saem com dancinha no TikTok, né? Já saem, e é aquela dancinha que bate na cabeça, passa, sobe, desce. Dá um nó ali. Dá um nó. Nossa Senhora, é isso, é um malabarismo pra mim, pra te falar a verdade, que já tô velho, viu? Já tô velho. Ah, Gabriel, não manda essa não, viu? E você falando que já tá velho, é muito importante, gente, a dança é pra todo mundo, o importante, eu falo, não fique fissurado em somente acertar, em dar um show e arrebentar. Aquele estado de espírito, de alegria, de felicidade, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Isso vem pra dança mesmo. Eu lembro nos anos 90, Marisol, a galera toda dançava. Ah, nem me fala, nem me fala de anos 90. Hoje em dia a dança teve essa atualizada, eu acho bacana, todos nós temos que reciclar, atualizar, mas o que às vezes eu acho chato é muita gente parou de dançar por achar mais complicado, mais difícil. Eu só danço os passinhos, sou da época dos passinhos, dos flashbacks. Nossa, eu sou da época da lambada. Lambada é tudo de bom. Lambada. Beto Barbosa e olhe lá. E tem esse negócio também, Thiago, que tem uma coisa que é você seguir aquela coreografia feita pela própria banda e tem a coreografia que vocês mesmos criam lá no estúdio e tudo mais, né? Eu gosto muito de criar coreografias próprias, eu como coreógrafo, mas a gente usa muito as coreografias que viram em massa. Sei, sei. Aquelas que viralizam. É, que viralizam, principalmente nessa época agora do TikTok, tem o Fit Dance, o próprio Daniel Saboia, até fiz curso com ele também. Então, às vezes eu acabo levando essas coreografias porque é aquela coreografia que mesmo quem dança comigo ou não, na balada vai reproduzir igual. As pessoas já meio que sabem, né? Fica lindo, todo mundo dançando, né? Aquele refrão. Mas eu gosto muito, né? Coreografia muito é uma pegada mais contemporânea, do balé, muita perna, muito braço, né, Carla? Mas a gente acha importante até para o nosso desenvolvimento criativo criar, né? A nossa própria coreografia mesmo. E para você que está aí do outro lado, que já está com o pezinho coçando, vai ter aulão, né? Vamos falar de novo para a galera que vai ter aulão. A galera está aqui na live também, está aqui no meu Instagram, está nos acompanhando. Será no próximo domingo, não é? Isso. No próximo domingo. A partir de que horas, hein, Tiagão? É domingo agora, 12 do 12, a partir das 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, então, o pessoal já pode colar no Bar 29, porque vai estar rolando lá. Aberto ao público, muita gente me perguntando se tem ingresso, se não tem. Não, gente, pode ir, é só chegar. É só chegar. O seu traje é alegria, bom humor, energia positiva, que é isso que a gente quer, né? Hoje nós estamos recebendo o Ti aqui, que está falando para a gente do vibe do Ti, que vem com tudo aí no Domingão, queridão. Se você não conhece, essa é a oportunidade para você. E se você já conhece, você já sabe que é um sucesso, né? E o pessoal está mandando mensagens, Mari, através do nosso WhatsApp aqui, ó. E tem mensagens para o Ti, tem mensagens para a gente, o negócio está bacana, velho. Está legal aqui. Pois é, tem aqui, ó. Oi, é a Bel, mãe da Fernanda. O baile do Ti é ótimo, eu amo. Já fui antes da pandemia. E avisa para ele, que é as meninas, que eu sou fã demais deles. Avisa lá, hein? Olha que fofa, é a Bel. Eita, coisa boa. Grande abraço. Querida, parcerona nossa. Deixa eu te dar voz aqui, o Ti, aí, agora sim. E arrasa na dança, viu? Quem, que é? A Bel, essa que mandou a mensagem aí, ó. É, arrasa na dança, hein? Ela arrasa, ela arrebenta. E a gente que é fã de você, o Bel, muito obrigado pelo carinho aí. Que gracinha. Aqui tem mais um, ó. Bom dia, mandem um beijaço para o melhor professor, o Ti e a Carla. Amo o Ti, sou sua fã de coração. Deixa eu ver o nome dela aqui. É a Débora Gabriela. Valeu, Dedé. Grande abraço para você. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Oi, Gabrielzinho, bom dia. Tudo certo, tudo certo. Manda uma música do Luan Santana aí. Pode ser aquela morena. Hum, tá certo, então. Ó, eu tô... Bom trabalho para vocês. Eu tô aqui em Moema. É o Jovino Mar que está ouvindo a gente, acompanhando de lá. Um grande abraço, queridão. Bom dia, Jovino. Seja bem-vindo, né? E é isso. Temos mensagens em áudio também. Oi! Bom dia, Mari. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Ti. Tudo de bom para você. Bom dia. Fico feliz com esse processo de evolução que você teve, né? Que é muito, muito bonito de ver, viu? Parabéns. Muito obrigado. Te abençoando sempre, sempre, né? Eu gosto muito de você, curto muito. E lembro muito da nossa época lá na Esporte Mais. Maravilha. Começou. Foi mesmo. Beijo. Beijo, meu amor. Muito obrigado pelo carinho. Nossa, querida Lívia. Realmente. É onde tudo começou na Esporte Mais. Que delícia. Aqui, ó. A Emily tá aqui também, ó. Bom dia. Aqui é a Franciere da Nova Piuí. Adoro o trabalho do Tiago. Acompanho em tudo. Avisei ele que em janeiro estamos de volta. Eu e minha filha Emily. Eu tô guardando vocês, hein? Por favor. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Ó, a Jéssica também tá... A Jéssica Mariana tá falando aqui, ó. Presença confirmadíssima domingo. É isso aí, menina. É isso que eu gosto. Essa animação. Vai bombar. Vai bombar. Pois é, Ti. Falando a respeito do nosso Domingão que vem aí. Né? Do bairro do Ti. A partir das 5 horas da tarde, então. A partir das 5 horas da tarde. Tá confirmado. Não tem atraso aquele negócio. Ou tem? Tem uns 5 minutinhos ali. Ah, acaba que tem. A mulherada, você sabe, né? Até arrumar o cabelo, né? É, tem que fazer jus ao atraso. E aí vai ter um palco legal lá. O pessoal vai montar uma estrutura. A gente vai montar uma espécie de, tipo, um tablado, né? Até pra galera ter uma visibilidade melhor da gente. Conseguir reproduzir a dança, os passos. Vai ser 2 horas e meia de muita dança, interação. Sorteios de brindes também, né? No final do aulão também. E a galera que vai pra dançar, ótimo. Quem quiser ir também, tem vergonha, não quer dançar, por achar que não está por dentro da coreografia, pode ir, curtir lá o bar, ficar. Importante é estar no meio dessa energia maravilhosa. Pô, gente, é num bar, entendeu? Por mais que você não dance, né? Vocês vão estar lá também? A Carla e a... Thaís. A Lustarenza. Thaís? Mara. Thaís Mara. Mão bonito. Vai estar lá sim. Vocês vão estar lá com o Tim, então, acompanhando. Vai estar lá dançando muito, levando muita alegria pra todo mundo. A gente aguarda todo mundo lá domingo. É isso aí. E em relação à dança aí, vocês podem adiantar pra gente aí um pouco da playlist ali, alguma música que vocês já ensaiaram, já tá na ponta da agulha ali, como se diz? Acredito que vai agradar todo mundo, porque é bem eclético. Tem um pouquinho de tudo. Então, assim, pros jovenzinhos ali que gostam de TikTok, pros mais velhos que gostam de uma raça negra, enfim, segredo. Só sei que... Eita! Só um spoilerzinho, só um spoiler. Só sei que, assim, o pessoal vai gostar bastante, tá todo mundo convidado e a gente aguarda todos vocês lá. Legal. Ô Thaís, então, e pra manter a performance ali, o dia a dia de vocês, como é que é o preparo aí, né? A Mari já perguntou, ah, como é que é antes aí, tem todo um preparo, mas ao decorrer do ano aí também, tem que ter um ritmo ali, tem que malhar, o que vocês fazem? Como é que é a alimentação? Como é que funciona? Bom, a gente alonga bastante, porque pra gente dançar, a gente tem que tá bem alongado, né? Bem firme ali. Porque não é só dançar, você vai transformar ali, né? Uma alimentação bastante bacana, né? Tipo assim, uma alimentação... Saudável mesmo ali. Saudável mesmo. Qualquer coisa, a gente chama o Kaique lá pra... Isso, isso mesmo. Tá certo. Tem que ter muita resistência, tem que ter muito foco também, é o que o Tiago sempre fala com a gente. Pra gente manter esse ritmo e conseguir executar um trabalho bem feito ali no palco, é muito importante que a gente tenha essa estabilidade nas aulas, que a gente não falte. Eu, particularmente, eu faço pilates, Thaís, já malha mesmo, duro na academia, tudo isso pra adquirir mesmo essa resistência, essa força, pra estar ali e aguentar três horas de show, se for preciso. Então, eu ia perguntar exatamente isso. No bairro do Ti ali, vai quantas horas, mais ou menos? Máximo três, a gente já fez, né, Thiago? A gente fez, né, lá na região dos Carpas do Lago, no Carnaval, antes de entrar a pandemia, foi... A gente fala que é três horas, mas sempre tem um pouquinho aqui, é chorinho, né? Mais um, mais um. Então, a gente já dançou. Ai, Thiago, mais cinquenta centavos aí de dança. É, é, isso. Mais três horinhas só. Aí a gente, né, dá tudo que tem pelo calor da emoção e daí depois a gente espera as dores, né, no outro dia. É verdade, eu imagino. Sabe aquele dois por cento de bateria? Aí eles pedem mais uma e por a gente gostar, é claro, né, a gente quer sempre atender o público bem e a gente acaba fazendo. Mas não é fácil dançar três horas, não. Não é. Não é brinquedo. Eu lembro que eu li uma reportagem na época que tinha o El Chan, que as meninas falavam que elas chegavam a desidratar dois quilos por show de dançar. E elas nem dançavam direto, porque eu cheguei no show do El Chan e elas sumiam um tempão e depois voltavam. Sumia e depois voltavam. Agora essas duas meninas aqui, você, ó, haja água, viu, gente? Três horas dançando direto, tem que ter muita resistência. Tem que ter muita resistência, trabalhar a respiração, beber muita água. Mas no show vocês têm esse revisamento também, não tem, Otí? Lá no... No momento, não, né? A gente tinha uma galera grande que dançava com a gente, mas um trabalha aqui, o outro ali, então no momento que a nossa volta agora é só nós três no palco, né, exceto o cara que não é assistente de palco, DJ, mas dançando mesmo, nós três. Mas o ideal é assim, ter mais umas pessoas, tem o Igor, né, Carla, que dança com a gente, mas ele tem crossfit, ele trabalha em outra empresa, às vezes ele não consegue estar com a gente presente em todos os shows, que também é justamente por isso, pra ter esse revezamento, né? Mas é um show tão interativo, o Thiago para, conversa com a galera, convida o pessoal, é o momento que a gente dá uma leve... Eu também não quero sair do palco. Também não quero sair, não saio. Então, Thi, fala pra mim, o DJ Nando, ele compõe a equipe de vocês ou ele é um contratado a parte ali pra fazer o... Ele é um parceiro nosso, né, o DJ Nando, ele é o responsável até por eu realmente animar e fazer esse aulão. Ele fala, Thiago, vamos fazer o aulão esse ano? Porque ele gosta muito dessa parceria, porque ele trabalha com segmento de aluguel de som e tal, né, e eu com a dança, então ele acha que é uma parceria, um casamento perfeito, né, o aparelhagem, som e a dança. E nos shows da gente com o baile do Thi já é o Alex, né, que acompanha. E quem quer fazer aulas com o Thiago de dança, como é que acha você aí, qual o telefone, qual o endereço do estúdio, como é que funciona? Ó, o telefone é 37-999-11-5607. Me encontra também no meu Instagram, Thiago, com TH, Thiago Araújo. Diz aí, né, que já é do meu podcast que eu tenho lá no meu Instagram, que eu faço as lives lá com as personalidades. Pode chamar direct, ou a Carla, que trabalha comigo também, né, Carla? E é isso. Eu tô muito tentada. Eu tô te esperando, hein? Ai, eu vou, né? Não só no aulão, mas como uma futura aluna também lá do estúdio. Já tô aí, mas provavelmente eu vou aparecer lá pra fazer aula, sim. Eu tô te esperando. Eu gosto muito de dançar. Já vai ser a nossa loira do chão, toda fodera. Thiago, então é isso aí, meu querido. Ó, é o seguinte, eu não vou fechar com vocês agora, porque ainda tem uma música aqui, e o Jonathan me avisou aqui no ponto que o nosso cabide, né, falou assim, ó, eles sabem fazer a coreografia dessa musiquinha do cachorro, né, Gabriel? Então, vamos fechar com essa aí, a gente fecha com chave de ouro. Vamos sim, com certeza. Então vamos curtir mais uma sequência musical aqui, você que tá acompanhando a nossa programação, muito obrigado, você que tá aí no nosso site, ondawestfm.com.br, recebendo esse cara aqui, é incrível, né, um cara bacana demais, né, tem um papo legal também, nem a gente tá falando a respeito do baile do Thi, que já é famoso aqui na região, viu, Mari? É verdade, o baile do Thi, tem um monte de gente aqui mandando mensagem pra ele, falando que adora, que ele é o melhor professor, e aí a Bel falou assim, ó, avisa a Mari, eu no caso, que nós vamos dançar muito no domingo, vai ser a loira e a morena do Thi, do Thi, na verdade. Vai ser a loira e a morena do Thi, tá? Ah, eu vou me preparando já, viu, vou comprar meu Dorflex, que o negócio vai pegar. É isso aí. Eu vou. Você vai, hein? Eu vou, pode contar comigo que domingo, 5 horas da tarde eu tô lá. Chama ela no palco lá, Thi, pode chamar ela no palco, porque a menina fala, a menina fala. Olha, eu vou levar o microfone especificamente pra chamar ela, porque eu sei que ela gosta muito do bar, porque ela perguntou onde vai ser, tem bar? Aí a Evelina falou pra ela, não, vai ser dentro do bar, o aulão. Aí a gente já anima, eu vou chegar meio dia, tá, gente? Espero vocês lá. Ô, Carla, e pra levar o Baile do Thi aí pra sua cidade, como é que faz? Tem jeito, o pessoal pode levar pra cidade o Baile do Thi, como é que tá disponível aí? Pode, pode sim, né? A gente tem o Instagram do Baile do Thi, que é arroba, Baile do Thi, e tem também o da assessoria, que é a assessoria Thiago Araújo. Pode mandar direto, também tem o telefone pra contato, depois eu vou disponibilizar, e é só chamar e levar pra Piuí, toda a região, que a gente tá lá firme e forte. Dança não vai faltar, né? Dança e alegria não vai faltar. É isso mesmo, então, ó, pra você que tá acompanhando a nossa programação, domingão, a partir daí 17 horas, tem o DJ, o DJ Nando, né, que vai tá por lá também. Tem aquela playlist eclética, né? Muito. Você tava falando comigo que eu falei que eu gosto dos passinhos, então vai rolar lá uns morder talk também, né? Com certeza, vai rolar de tudo. Eu falo que o sucesso do baile é porque é bem eclético mesmo, sertanejo, pisadinha, dança afro, axé, funk, tudo. Todo mundo se encontra um pouquinho ali, né? Todo mundo se encontra. Porque não adianta, cada um tem uma, né, o seu gosto, o seu estilo. E tem a galera também que é muito da onda, né, da moda. É verdade. Que é consumir aquilo, que tá no ágil, o TikTok também. A galera da modinha, né? A galera da modinha. Tem isso mesmo. É isso aí. Aí a galera do TikTok que já sai com as dancinhas, né? Exatamente. O Thais Mara, né? Isso. Toda hora tá fugindo aqui. Thais Mara, você tem algum estilo musical que você gosta mais ali? Fala, poxa, eu adoro dançar esse estilo ou é qualquer um é isso mesmo? Pra te falar a verdade, eu gosto de todos os tipos de música. É mesmo? E você aprende fácil? Como é que é? Aprendo. Pega rápido? Porque tem pessoas que tem mais dificuldade de pegar ali a coreografia, né? Sim, sim. Eu aprendo rápido, mas às vezes dá uma falhada. Mas aí a gente conserta ali, né? Tem algumas que são mais, algumas coreografias que são mais milagrosas. Elaborantes, digamos assim. Isso. Que são muitas também, né? São muitas. São bastante de coreografias. Que bacana a gente tá trocando essa ideia com vocês aqui. Gente, vocês que estão ouvindo a programação, ó, dança é saúde, cara. Dança é vida. Então, se você tá aí, né, deitado no seu sofazão de couro, ó, vamos fazer o seguinte. Procura o Tiagão lá no estúdio pra você praticar aí a dança, aprender, né? E também, às vezes o pessoal fala, ah, eu tô precisando aqui de emagrecer, por exemplo. Se você seguir ali uma linhagem de alimentação e a dança, a dança ajuda a emagrecer também. Não ajuda, ô Carlinha, hein, Thaís? Não ajuda. Muito, não. Perde muitas calorias. É. Eu mesma já perdi quase 500 em uma aula de dança. Ajuda a conquistar também, né, gente? Ajuda. Porque uma pessoa que dança já tem 80% do caminho avançado com a outra. Então tô ferrado, então. É, pois é, fica a dica aí pros homens que estão se fazendo de bobo, achando que não é com eles. Um homem que dança, meu querido, tem 80% a mais de chance que uma mulher sinto te informar. Pega a dica, você que tem um pé de valsa aí, tá? Tiagão, agradecer demais a sua vinda aqui no nosso estúdio salomônico aqui, como o nosso cabide fala. Inclusive, o estúdio tá impecável, né? Ficou lindo, né? Vocês estão de parabéns, ficou incrível. Eu acho muito bacana porque vocês estão aqui trabalhando e a galera passa na rua, interagem com vocês, dá tchau. Tem, tem essa interatividade aqui. Puzina, dá farol, sinal de fumaça, a gente aceita tudo. Fora toda a tecnologia, né, essa parte digital também é incrível. E eu quero agradecer pelo espaço, né, a rádio de vocês tá sempre aí prestigiando e apoiando, né, a arte, a cultura, a dança, os cantores. E foi uma manhã muito gostosa estar aqui com vocês, batendo esse papo. Sucesso pra Jonathan, Gabriel, Marisol. Sucesso pra todos nós. Pra todos nós. E muita saúde. Muita saúde, que a gente tenha muitos bons frutos daqui pra frente. Foi um prazer conhecer vocês também, viu? Eu não conhecia nenhum dos três. Foi um prazer, uma honra ter vocês aqui. Foi uma delícia o nosso bate-papo, adorei. É isso aí. Eu não vou desejar sucesso aqui pro nosso querido Tiago e pras meninas, porque isso elas já, elas, né, e você também já fazem. Então, muita saúde pra vocês aí nessa caminhada. E que venham novos e longos projetos aí na vida de vocês. Com certeza. Tá joia? Olha só, aqui a gente já preparou aqui a Vini Vini e o Matheus Fernandes pra vocês fazer. Ai, ai. Aqui, ó, coreografia pra gente. Coração cachorro, né? É. Essa mesmo. Aqui no nosso... Lá vai eu e lá. Aqui no nosso estúdio B, combinado? Vamos lá, então. Bora. É isso aí. Muito obrigado a vocês, então. Ó, domingão, gente, às 17 horas, a partir das 17, Baile do Ti, vocês não podem perder. Vai ser sensacional. Eu que não sou bobo nem nada, vou estar lá marcando a minha presença, né, e prestigiando o Baile do Ti, que vai ser sensacional. Domingão, então, no Baro 29. A gente espera, esperamos todos vocês.